Domingo, 12 de julho de 2020, de novo começou a época das queimadas. Já vou acionar o bombeiro já. Agora imagine quantos animais, quantos passarinhos, pra que fazer isso? Fora as pessoas, né, que essa fumaça faz um mal desgraçado pra idoso, pra criança, pra todo mundo. Que é o prazo do namorado.